Aqui na fazenda, na base Fazenda Lagoa, aí ó, faça sua inscrição, tá rolando prova direto e veja só a galera passando, olha aí ó, olha aí ó. Galera fazendo mountain bike raiz mesmo, cross country, circuito de dificuldade técnica bem bacana, que dá tanto para iniciante quanto para o pessoal mais experiente participar, brincar e se divertir, lembrando que aqui está aberto. Então eu vou deixar o link do site para vocês, para medir uma pequena taxa, você pode vir no seu final de semana e desfrutar da estrutura de circuito, é claro né, mas também banheiro, estacionamento, local totalmente seguro, apenas 25 quilômetros de Curitiba, capital do meu querido Paraná. Então, pô, traga sua bike e venha se divertir e praticar o verdadeiro mountain bike, aquele cross country mesmo, beleza? O circuito tem 5 quilômetros mais ou menos e eu estou fegando aqui porque estava na subida e estou, né? Estava fazendo pedalar faz tempo, mas vou deixar essas imagens aí para vocês, eu espero que vocês se divirtam e principalmente que vocês estejam pedalando. E se você não, né, chegou aqui agora, qualquer outro motivo que seja, não for inscrito, pô, se inscreve aí que ajuda a gente, né? E deixe sugestão de vídeo aí que vocês querem que eu fale, eu sei que a maioria da galera do canal aqui quer que eu fale de gravel bike, né? Mas tá bom, a gente vai falar também mais para frente, mas hoje nesse domingão estamos aqui só curtindo o cross country, um ambiente bem familiar, cheio de amigos e tal, beleza? Fiquem com as imagens, valeu, um abraço, até depois. Fiquem com as imagens, valeu, um abraço, até depois. Fiquem com as imagens, valeu, um abraço, até depois. Fiquem com as imagens, valeu, um abraço, até depois. Fiquem com as imagens, valeu, um abraço, até depois.